baboseira, e de repente hoje é avisada que o cargo não é mais dela, que estava tudo ali, que daqui a pouco ia ter mais mulheres, e brá, 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 e mimimi. Imagina os palavrões que ela deve estar xingando até agora, no colchão, até em sonho, né? Imagina o que ela deve estar falando até em sonho agora aí, para o Sr. L aí, né? Deve estar muito feliz com ele, a não ser que ele arrume algum carguinho aí para ela em algum outro lugar, né? Seria aí algo até plausível da parte dele, eu acho que seria legal, porque simplesmente vai lá, tira e põe outro, sem mais nem menos, né? É, fica estranho, né? Fico por aqui, deixa aí seu comentário, sua opinião sobre o vídeo. Gente, eu estou desanimado até, porque meio que desisti já. Meio que joguei a toalha sobre o Brasil, sobre o mundo, tudo que está acontecendo aí. A boa graça.